Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, eu tô pra lá de ansioso pra poder jogar isso aqui e testar com vocês pela primeira vez. Century Age of Ashes é o novo jogo que tá saindo agora. Já foi apresentado acho que ano passado. Ano passado? É, eu acho que ano passado nas conferências online que teve aí. E desde então eu fiquei muito estigado e assim, saiu a beta pra poder jogar. É um game onde você vai montar em dragões, tá ligado? Imagina tipo um Apex Legends de dragões, tá ligado? É um Battle Royale, pelo que eu entendi. É um jogo focado no competitivo, né? E só que, mano, tipo uma temática totalmente diferente. Eu nunca vi isso, tá ligado? Jogar contra os meus amigos enfrentando dragões, controlando dragões. E assim, eu não sei dizer pra vocês se está disponível pra todo mundo essa beta na Steam, tá? Mas dá uma olhada lá. Tem uma conta na Steam? Dá uma espiada. Porque não estava. Era uma beta fechada até então. Ai, ó. Tá escrito aí, ó. Beta fechada, tá ligado? Mas é possível você jogar sim, tá? Por que que eu falo isso? Porque faz uns 15 dias eu entrei lá e fiz, né? O meu cadastro pedindo pra poder jogar e testar o game. Quando eu abri hoje, a Steam tava lá o jogo pra baixar. Então, assim, entra na Steam se você quer testar também. Faz lá a sua inscrição. E logo eles mandam pra você poder testar também, caras. Bora lá. Eu tô jogando, como eu falei, pra PC. Vocês estão vendo? Eu tô usando o controle, né? Do Xbox. E vamos lá, mano. Não faço ideia de como é o gameplay e tal. Fora o que eu vi, né? Mano, olha aí. Nossa, cara. Se isso aqui for divertido, vai me prender pra caramba. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui, então. Jogo para iniciante. Ó, jogo para iniciante. Três contra três. Tutorial. Mano, eu vou fazer um tutorial porque eu não sei, né? Eu não sei como é que é o jogo e tal. Então, vamos... Vamos fazer um tutorial e ver qual é que é, mano. Ó, tem tutorial de luta. Nossa, tem tutorial de... Um monte de coisa, velho. Vamos fazer um voo livre, vai. Eita, bigorna. Eita bigorna, tá aí. Escolha a sua classe. Então, a gente tem guarda-vento. Treinado para defender o maior reino da terra. A guarda-vento é a espinha dorsal do exército Skeld. Uma ordem de cavaleiros protetores. Eles usam seus poderes de montaria para defender seus aliados a todo custo. Então, olha aí. É, lá em cima. Dá para ver a habilidade dela? Não dá, né? Mano, isso aqui é muito lindo demais. Saqueador. Ah, tem aqui essa habilidade sim, pô. Volta aqui. Libera uma trilha opaca e venenosa atrás do seu dragão, impedindo que seus oponentes mirem você. Lança um projétil explosivo. Uma corrida... Sopro de salvação. Cura. Ah, ela faz cura também. Legal. Atinge um inimigo fixado com uma bola de fogo rastreadora. Destrói todas as bolas de fogo inimigas. Libera três projéteis congelados. E o espectro... Nossa, que da hora, mano. Olha esse cavaleiro, velho. Torna seu personagem invisível por um breve período, liberando uma bola de fogo mais poderosa. Gruda nas superfícies, mano. E agora? Qual que a gente vai testar, mano? Mano, vamos tentar com esse aqui. Depois a gente vê os outros, tá? Ah, que eu posso escolher, né? Ah, eu ia falar a arma que eu quero. Ó, pinos congelados e rajada. Mano, vamos pegar a rajada. Começar. Eita, nós. Mano, que bagulho doido. Olha os dragões. Caraca, mano. Peraí, peraí. O controle é meio zoado, peraí. Tá, aqui eu consigo. Tá, é tipo uma câmera, né? E aqui eu mudo a posição do meu dragão. Tá, o que que é isso aqui? Ó, as rachadas. Eita, cara. Que da hora, velho. Nossa! Uh! Ah, mano, que louco. Eu vou pirar jogando esse negócio. Meu Deus. O que é isso? Ah, te joga pra cima. Tá, beleza. O que é aquilo lá em cima? Nossa, galera. Que da hora. Pessoal, assim, eu não sei. Peguei uma lança? É isso? RB. Uou! Peraí, peraí, peraí. Eu sei que não tá valendo nada ainda, mas tem um inimigo aqui. Não tem? Eu acho que dá pra gente brincar com ele. Olha lá, mirou. Peraí. Não entendi esse lance da rachada. Ah, eu... Tá, 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 tá. Eu troco. Peraí. Deixa eu testar nesse maluco aqui. Vem cá. Onde o cara entrou? Ah lá, ó. Tá vendo? Eu posso jogar, ó. Tá. Beleza, beleza, beleza. Isso aqui eu não entendi ainda o que que é, mano. Ó, inimigo. Vamos testar, né? Enquanto não tá valendo nada... Vamos testar, ver qual é que é a... Ah lá, ó. Ferrei o cara. Matei um inimigo, beleza. Eu vou pegar a lança de novo. Cadê a lança? Tá lá em cima. Nossa, cara. Isso é muito louco, velho. Mano, eu já... Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu falei, caramba, eu vou gostar desse negócio. E eu acho que vou mesmo. Ó, tá lá o inimigo. Vamos trocar aqui, ó. Será que é hit kill a lança? Vai. Nossa, é hit kill mesmo. Ai, da hora, da hora. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado com os caras que estiver utilizando, né? É, esse esquema aí, velho. Você vê algum inimigo lá com a lança, sai vazado. Cadê o cara? Eu não tenho como correr, será? Mano, olha o meu dragão de frente, velho. Nossa, que coisa mais linda. Galera, olha o meu dragão. Peraí, 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 peraí. Taca fogo! Ah, não. Peraí, peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar o último dragãozinho que tem ali pra gente brincar. Só que eu acho que... Deve ter, mano, um lance de você andar mais rápido, né? Ah, tem aí. Olha aí, olha aí, olha aí. É o... Tá vendo ali embaixo, pessoal? Bem ali embaixo, ó. Tem um três... Eram quatro pontinhos, na verdade. Aí eu gastei dois, né? Cada vez que eu aperto, acho que é RT. É, isso aí, ó. Apertou o RT, ele dá uma corridinha. Mano, mas aquele dragão tá fugindo demais. Peraí, eu vou pegar ele, mano. Ficar esperto aqui, ó. Ele vai dar de frente comigo. Não? Caraca, mano. Isso é muito fujão. O meu é um dragão picudo, pelo jeito, hein? Não! Eu tava atrás do dragão. Peraí, peraí, peraí. Ai, caraca! Meu Deus! Peraí, o que é isso aqui? Isso aqui deve ser, tipo, um... Um escudo? Acho que é escudo. Daqui a pouco a gente vai pra batalha, tá, pessoal? É importante a gente entender. Ah, talvez eu tenha que... Ah! Calil, seu burro! Olha ele aí. Mas não quero saber dele, não. Vamos lá em cima. Vamos pegar a... A lança. Aí a gente atira uma vez só nele, meu. Cadê? Vem. Vem, safado. Que agora é nóis. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. A lança, a lança. Não, calei. A lança, a lança, a lança, a lança. Caraca, velho. Ai! Ai, que jovem! Passou! Puta, perdi a lança. Vamos de novo. Vou pegar esse dragão, mano. Vou pegar esse dragão. Pera aí, pera aí. Aê! Ó, tá ali, ó. Juntou a lança. Mirou no dragão e foi! Mano, é difícil? Pera aí. Pega a lança de novo. Não, passei muito na frente dele. Última tentativa. Calma aí, dragãozinho. Mano, é muito bonito. Meu dragão, é bonitinho. Nossa, que da hora, mano. Pera aí. Cadê o safado? Tá ali, ó. Tá ali. Não erra o botão, velho. Aí, mandou! Safado! Nossa, o que aconteceu com a gente? Olha lá, a gente tá... Apareceu um bagulho ali, né? Você está de Berserker, é isso? Ah! Agora nós pegamos o poder daquele dragão. Nós é quem estamos... Todo vermelho, tal. Ah, mano. Entendi, entendi. Alguma proteção específica? O que é isso? Não sei. Será que deixa o dragão mais poderoso? Bom, não sei. Eu acho que é isso aí. Então, vamos lá, então. Vamos sair. Vamos tentar um quebra-pau. Ah, mano. Que louco isso aqui, velho. Meu Deus. Meu Deus do céu. Beleza. Vamos jogar. Somos iniciantes. Ó, skin de dragão grátis. Pera aí. Vixe, mano. Já vamos entrar no bagulho. Galera, eu também não sei se é só pra PC isso aqui. Se vai sair pra... Mas deve sair pra consoles, mano. Mano, vamos... Eu só testei esse, mano. Vamos testar esse maluco aqui agora. Não quebra-pau mesmo. Vai, ô. Espectro. Explosão e mina. Explosão. Nossa, mano. O bagulho vai ser louco demais. Bora. Nossa. Coisa linda, mano. As animações. Vamos, 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 vamos. Bola de fogo, sopro, flamengo. Bola de fogo. É pra escolher? Mano, o gráfico é muito bonito, mano. Ó, esprequetão. Esprequetão, galera. Esprequetão. Vamos pegar aqui já o bagulho. Toma, toma, toma. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Receba. Receba. Tô na sua cola, irmão. Tô na sua cola. Receba aí. Mano. Abraço. Você está sobre ataque, irmão. Abraço. Ah, buscou escudinho. Viado. Mano, ele buscou escudo. Filho da mãe. Vai adiantar, não. Vai adiantar, não. Vem aqui, cara. Não vou te dar paz, irmão. Cadê você? Ai, caraca. Eita, mano. Pega aí o escudinho. Pega o escudo. Tem um safado aí. Tem um safado aí. Pega outro escudo. E pega outro escudo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, velho. Eu vou me acabar com isso. Vamos nele. Vamos nele. Vamos nele. Vamos nele. Eita, eita, eita. Sai, 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 mané. Sai. Sai, fedido. Tem alguém na minha cola, mano. Olha ali, olha. Oh, mano. Caraca, que da hora. Espera aí. Vamos lá. Vai, mano. Vai que dá. Vai que dá. Olha os malacas lá, ó. Ó. Nossa, mó galera em cima desse cara. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Tô junto. Tô junto. Eita, pega. Eita, sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, pedido. Tá, o Skull morreu. Ó o maluco que eu matei ali aquela hora, ó. Mano, pega escudo, velho. Pega escudo, Calil. Pega escudo. Ali, ó. O que é aquilo ali? Não sei o que que é, mas eu não peguei. É treta, é treta. Nossa, eu nem vi de onde veio, mano. Pô, e a trilha sonora também é muito foda. Muito foda. Desceba essa rajada. Pera aí. Vamos lá. Ó o Skull lá embaixo. Skull lá em cima. Beleza. Acabou, mano. Nossa, que da hora. São cinco rodadas. Bora. Bora. Mano, eu gostei dessa rajada aqui, mano. Sim. X, vambora. Vamos lá, rapaziada. Vamos que é nós. Ó, 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 ó. Isso aí, isso aí, isso aí. Nossa, já fodei uma vida de um, mano. Cadê, cadê ele? Ó, esse aqui. Ai, caraca, maluco do céu. Santa, nossa, velho. Eu tenho que usar a câmera de ré. A câmera de ré. Eu preciso ver os caras atrás de mim, mano. Eu não fico trocando a câmera. Eu preciso. Nossa, tomei. Ó, é no rabo. E aí, ae, ae, mano. Olha aí. Puta merda. Eu fiquei invisível. Sai, mano. Sai que tem nego atrás de mim. Sai. 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 Ah, mano. Eu preciso pegar o jeito desse bagulho, mano. Olha lá, ó. Esse boneco, ele fica invisível, meu. Nossa, vamos perder, mano. Só. Você, 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 você. Acabou o tempo. Tá bom, tá bom. 2x1 pros caras. Não tem problema. E aí, galera. O que vocês estão achando, mano? Comenta aqui, por favor, cara. Por favor, comenta o que vocês estão achando. Porque tá muito da hora isso. Caramba. Não sei quanto tempo dura essa beta. Só que eu vou jogar pra cacete. Tá, vamos lá, pessoal. Agora, agora vai dar bom, mano. Vai dar bom, vai dar bom. Ficou invisível. Eu também fico, besta. Puta, veneno. Pera aí. Pega escudo. Pega escudo. Pegou escudo na minha frente. Mas tá bom, é aliado. Caraca, olha o bagulho. Mano, é difícil, velho. Receba. Receba. Receba esse dano aí, safado. Dano fica invisível, não. Cachorro. Receba. Receba. Receba que você é meu. Não te largo. É, moleque. Tá achando que é o quê? Falta o Skull lá, ó. Vamos pegar o Skull. Ó, ele tá com aquela mina lá que joga. Ai, veneno. Eu fui no veneno dele. Pum. Sai daí, Calil. Calil. Escudo, mano. Tem nego atrás de mim, mano. Escudo. Fica invisível. Isso, escudo. Aí. Ó. Não, não, não. Cadê, 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 cadê? Ali. Receba. É. Dois a dois, moleque. É agora, galera. É agora, é agora, é agora, é agora. Vamos. Mano, agora vai. Fica invisível aí. Cola nos caras. Já. Olha aí. Receba. Receba que é madura. Mano, tem alguém na minha cola. Filho da mãe. Nossa, nossa. Morri, mano. Morri. Morto por um cara que chama Chups. Puta merda. Parece piada. Puta, eu não volto? Ah, mentira. Aqui na última eu não volto. Vamos perder, ó. Ah. Vai lá, cara. Sira. Tô torcendo por você. Vai, Sira. Nossa, tá fudido, mano. Pô, mano. Coitado. Ele tava sozinho, mano. Olha aí o cara que me pegou, ó. O Chups. Monstro, né? Muito monstro. Galera, é isso aí, tá? Mostrando rapidinho pra vocês. Sentry. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar... Eu vou tentar trazer esse jogo em live durante a semana. Vamos ver, né? Se a beta durar até lá. Eu quero trazer pra gente poder testar mais, jogar juntos. Pô, mano. Que da hora. Que jogo da hora. Com certeza eu vou comprar esse negócio, principalmente se sair pra console, mano. Mas se não, a gente pega pra PC, mano. Porque tá da hora, né? Tá da hora pra caramba. Bom, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter e no Instagram pra concorrer aos prêmios que só existem lá. Beleza? Os links, todos na descrição. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, rapaziada. Até mais. Ah, comentem aqui o que vocês acharam, tá? Eita, incubação? Ih, rapaz. Peraí, eu já ia fechar aqui, mãe. O que que é esse game? Eita, nós ganha dragão. Olha lá, mano. Eita, caramba. Vai, vai, vai. Mas nós vem live, beleza? Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.